A viagem ao Ceará foi extremamente insatisfatória, mas, naquelas alturas, eu já havia desistido de procurar o tal grande jequete barrosa. Até que Relax me falou do Sul, de suas lindas mulheres e, principalmente, Gisele. Como eu posso conhecer a Gisele com esses trajes? Isso aqui é a roupa que os locais usam. Tu vai bombar com essa bombacha, bicho. O Rio Grande do Sul é o maior e mais populoso estado da região sul. Faz divisa com Uruguai, Argentina, Oceano Atlântico e Santa Catarina. O churrasco e o chimarrão são especialidades da região. Ah, o pezinho! Sim, o seu pezinho também é lindo! Não, o pezinho é o nome da dança, guri! Vem comigo, Tchê! 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 Tem certeza que essa dança chama maçarico? É maçanico, um passarinho aqui da região. Ah, bom. Seria complicado dançar com o maçarico. Você poderia incinerar a sua parceira, não é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Os bares vão marcando e logo desvirando. E a prenda do meu lado faz rodinhas pela mão. O chão desgarreirinho é um chão desgonitinho. Sabia que as danças gaúchas foram influenciadas pelos portugueses e os espanhóis? Tá, tá, tá. Tu dança tanto quanto tu fala, guri. Eu sei dançar o pezinho. Olha aí, só no sapatinho. Bárbaridade. Já vi que não vai dar pé. Por que é que a gente tem que andar a cavalo? O gaúcho é o vaqueiro do Rio Grande do Sul. Eu queria me sentir o verdadeiro gaúcho. E você? Não tô sentindo o meu traseiro. Olha, pra um cara chamado Relax, você não sabe relaxar nem um pouco. Por que não vamos para a Festa da Uva em Caxias do Sul? Ah, demorou. Festa da Uva. Que comemora a época que os italianos trouxeram as primeiras mudas pro Sul. Tá, tá. Que hoje é o maior produtor de vinho do Brasil. Para Caxias do Sul, a galope. Que parte de Para Caxias do Sul, a galope, você não entendeu? Você entende Heia, Ipiayei, Yabadabadu, Jerônimo, Shazam? Ótimo. Virei churrasquinho gaúcho. Hehehehehehe. Cara, tô me sentindo nas nuvens, bicho. Mas o que você tá fazendo de boca aperta? Ah, é que essas nuvenzinhas parecem algodão doce, maluco. É, o maluco aqui sou eu, não é? O maluco é não apreciar essa beleza toda aí. Maravilhoso. A gente podia simplesmente ter chegado aqui e pedido uma taça de vinho. Mas não! Você tinha que vivenciar toda a maldita experiência de pisotear uvas. Ah, bicho, eu não podia ficar de fora da Olimpíada Colonial da Festa da Uva. Tô me sentindo o próprio italiano do século XIX, aí. E eu estou me sentindo uma caneta tinteiro. Podemos ir agora? Claro! Ainda faltam várias atividades. Como, por exemplo, fazer macarrão, debolhar o milho, arremessar queijo... Arremessar queijo? Ah, isso não existe. Eu e minha boca grande, que vem bem a calhar. Vai um pedaço de queijo aí, com uma taça de vinho, se possível. E aí, Valtinho, beleza? Valeu, Wagner. Celtinho. Ah, para de fingir que você conhece todo esse povo do cinema. Meireles, meu irmão. Tô pra te mandar aquele roteiro, cara. Desculpa, foi mal, que vergonha. Olha só, segunda-feira tá na tua mão. Tudo bem, Relax. Vamos falando. Vamos trabalhar no roteiro, trocando e-mail. E vê se aparece lá em casa, hein? Você tá sempre viajando, nunca aparece. Essa vida de ponte aérea é fogo, meu irmão. Se não são esses eventos, a gente não se encontra. Um roteiro para cinema. É. Com Fernando Meireles. É, os filmes dele tem uma estética assim, meio cosmética. Mas um dia ele aprende. Mas ele é o cara que foi indicado ao Oscar, não é? É. Tu conhece ele também? É, eu tenho ouvido falar dele. Mundinho pequeno, né? Olha, você me convida para pisar em uvas, arremessar queijos, procurar o grande Jequitibá Rosa, mas de projetos hollywoodianos eu estou fora. Ah, tu pode botar uma grana. Que droga, Relax. Deixa eu fazer parte do processo criativo, pelo menos uma vez. Tá legal. E o que que tu tem em mente, Gisele? Dá pra me chamar Relax, meu negócio é diversão. Dá pra me chamar de estresse, não tô de bobeira, não. Pode me chamar Relax, gosto de tudo que é bom. Pode me taxar de estresse, não ligo pra isso, não. Vamos viajar pra longe, atrás do Jequitibá. Onde é que ele se esconde? Precisamos perguntar. Dá pra me chamar Relax, meu negócio é diversão. Não encontramos um grande Jequitibá Rosa, mas valeu pelo chocolate. Só. Peraí, para tudo. O que foi? O que foi? Cara, eu tenho um brother que pode dar umas dicas maneiras. Ele mora aqui do lado, em Santa Catarina. E por que você não falou logo? Tenho certeza que a gente vai encontrar ele por aqui. Esse meu amigo se amarra em surf. Olha ali. Muito bem. Finalmente você deu uma dentro. Espera aí. Aquele não é o jogador de tênis que foi três vezes campeão do mundo em Roland Garros? É, ele mesmo, o Guga. E por acaso ele entende alguma coisa de Jequitibá Rosa? Não tem ideia, brother, mas eu tava precisando muito de umas dicas pra melhorar meu topspin. Topspin? Mas você nem joga tênis, criatura. Ah, mas eu preciso aprimorar meu pingue-pongue, brother. Pingue-pongue é o que você tem feito comigo essa viagem toda.